O mundo tá pilhado e caindo nesse jogo, não sou atrasalado e nem fã da Rede Globo Eu não chapei o coco pra te dar ideia reta, o papa que é reto, eu não sou fã de indireta O drama que eu vivo, o playboy não vai entender, então fica aí na sua que eu esqueço de você Eu tô desafiando o mundo sem sair de casa, só tenho uma caneta e esse monte de palavra Mas se quiser trocar, tô cheio de munição, carregado de ideia, rima e disposição pra invadir a sua mente De repente pra te explicar que o mundo é cheio de truque, pode acreditar, tem arapuca armada Uma pá de cilada e lá na frente uma casinha pra te jogar na vala